O lojista deve pegar principalmente dados de navegação. O Analytics te permite, basicamente de maneira gratuita, aproveitar todas as informações de onde aquela pessoa que está visitando a sua loja veio, de que canal ele veio, e toda a navegação dentro da loja. Então você consegue analisar se é um cliente novo, se é um cliente antigo, de que device ele está vindo, se ele vende desktop, se ele vende mobile, e o que ele fez na sua loja principalmente, até que fase do funil de conversão ele veio. Então a navegação, ela traz para o lojista uma informação de atividade do cliente, o quanto ativo ele é e o que ele está procurando. Então você junta as três coisas que a gente sempre fala no Analytics para trabalhar, informação de cliente, informação de produto e a informação do pedido. Analytics é todo dia, é toda hora. O time todo tem que ter acesso, não somente o time de marketing, mas o time inteiro da empresa. Lembrando, ferramentas como o Google Analytics são gratuitas. Então o dia a dia do analista de marketing, o dia a dia do gerente, do diretor de marketing, deve ser 100% conectada no Analytics. Todas as áreas da loja, inclusive todas as áreas da empresa, nas famosas reuniões que a gente faz de vendas toda segunda-feira de manhã, e a gente traz pessoas da área comercial ou mesmo da área financeira, todo mundo deveria ter acesso. Você não tem limite de acesso no Google Analytics, por exemplo. Então dividir essa informação com todos e centralizar ela num único lugar, vai economizar muito tempo de discussão. Ah, esse número está certo, esse número está errado, com todo mundo olhando o mesmo número.